É difícil algo me tirar do sério Mas Essa coisa da ingratidão do ser humano Porque você é bom É porque assim, eu falo, pô, a galera que fica Falando que me viu numa festa Não fala que me viu fazendo ação social É E na festa, eu tava lá com você, tipo, você só ficou na água Conversando Tem vida social, irmão Lógico Então, mano, não liga, porque sabe por quê? Você tem que pensar o seguinte, pensa numa coisa Se você ligar pra esse pessoal que sempre vai ter A galera que vai falar Eles vão te minar uma hora Por isso que você fala assim Eu nunca te vi bravo, porra, é verdade Nunca, nunca Você é o cara mais da paz que eu conheço Mas Se você ficar pensando Se isso te estressar Se você ficar lendo essas pessoas Eles vão querer te minar Então você tem que entender que você Que nem eu falei aquela vez Quando eu te entrevistei a primeira vez Você veio com uma puta missão Aqui na Terra Eu olho você Você é um cara de bom coração Você é um cara que Meu, suas coisas dão certo Mas ao mesmo tempo Deus te ajuda Pra você ajudar outras pessoas Então não liga Não liga, mano Porque Porque essas pessoas dizem Não liga, mano Não liga É que nem Twitter Sim, sim, sim Você tem Não, não Eu não uso Twitter Twitter pra mim é terra de ninguém Terra de ninguém Ali é Meu, Twitter zero Você nunca vê uma postagem minha no Twitter Não Eu fico ali no Instagram Mano, tô lascando pro Twitter Não, Twitter é terra de ninguém Eu não quero nem chegar perto É, então Mas é É, eu sei que Acaba inspirando as pessoas E eu sei que É o meu propósito É o meu propósito de vida Eu falo assim Que Cara, se o teu propósito de vida Ele acaba em você Você não entendeu nada da vida Sim O teu propósito nunca pode Acabar em você Sim Entendeu Eu não acredito que Deus Ele te abençoa Deus faz você ganhar dinheiro Deus faz Permite várias coisas na sua vida Simplesmente pra você Pra acabar em você Sim Ele quer que Pessoas sejam abençoadas Pessoas possam Ser transformadas Através daquilo que foi derramado Em você Né Então Eu acredito que Se Deus permitiu você ganhar muito dinheiro Não é apenas pra eu ganhar muito dinheiro E ficar rico Sou rico Não É pra eu poder ajudar outras pessoas E isso em todas as coisas Eu vejo assim Cara, Deus me deu um talento Através da atividade física É E através da comunicação também Então eu preciso usar Esse talento que Deus me deu Pra poder ajudar as pessoas Então é assim que eu comecei a fazer E é assim que eu faço E acaba sendo o meu propósito Né Meu objetivo não é deixar as pessoas Com o bumbum durinho Com a barriga trincada Mas o meu objetivo é a transformação Da vida das pessoas Através da atividade física Que foi um dom que Deus me deu Então o propósito Ele nunca pode acabar em mim O propósito Ele passa por você Eu sempre falo que O propósito de todo ser humano Ele é o mesmo E as pessoas elas ficam buscando Qual é o meu propósito Qual é o seu propósito O propósito do ser humano Ele é o mesmo O propósito é amar as pessoas A gente veio na terra pra isso Pra gente amar as pessoas Eu vou amar através do meu dom Que é a atividade física O seu através da comunicação O médico através do dom Que Deus deu pra ele Então assim O objetivo sempre é amar as pessoas Eu falo Cara, Deus ele quer abençoar as pessoas Como? Ele vai descer na terra E entregar uma benção pras pessoas Não, ele vai te abençoar Através de mim Deus ele quer operar um milagre Na vida de uma pessoa Que tá com problema de coração Como? Através da vida do médico Então assim Eu acredito que O propósito de vida do ser humano Nunca pode terminar nele Porque o propósito de Deus É levar esse amor pras pessoas Através de quem? De nós Sim Então tem que ser isso Então é Cara, por isso que eu vejo As pessoas Ah, pô Ganhou dinheiro E sai ostentando Sai fazer um monte de coisa Pô, isso é legal É legal Mas esse não pode ser Seu propósito de vida Isso não pode ser Seu objetivo final Ganhar dinheiro Não pode ser Seu objetivo final Ganhar dinheiro É muito bom É muito legal Mas isso tem que servir Pra algo muito maior Do que o simplesmente Ganhar dinheiro Sim 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 Tchau 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 Tchau